Boa noite, numa das mais graves acusações feitas a Lula, um antigo amigo, chefe de uma empreiteira, disse ao juiz Sérgio Moro ter sido instruído pelo ex-presidente a destruir provas de pagamentos de propinas ao PT. Para tornar o céu ainda mais sombrio para o lado de Lula, o ex-ministro da Fazenda, António Palocci, homem de confiança do ex-presidente, disse ao mesmo juiz Sérgio Moro que tem nomes, fatos e endereços a revelar que levariam a Lava Jato a trabalhar mais um ano. A defesa de Lula insiste em desqualificar os delatores. O que disse o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, sobre o triplex do Guarujá? Eu tinha uma orientação para não colocar a venda que pertenceria à família do presidente. A promessa de António Palocci ao juiz Sérgio Moro. Eu imediatamente apresento todos esses fatos com nomes, endereços, operações realizadas e coisas que vão ser certamente do interesse da Lava Jato. Em Fortaleza, parte da frota de ônibus volta a circular com escolta policial depois dos ataques de ontem. Nova queda no número de vagas com carteira assinada. Para alguns economistas, os números do Caged foram como um banho de água fria. A polícia francesa caça um segundo suspeito de ter participado do ataque a tiros em Paris. O atirador e um policial morreram. E mais, Noite de Brasileiros na Libertadores. E uma exposição em que o visitante pode tirar dúvidas diretamente com as obras. Você é palmeirense? A obra O Porco não tem relação com nenhum time de futebol, porém o artista é corintiano.